Nem mais do que já sou, do que já sou E agora vou crescer e sempre me tornar Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver Eu não posso me dar, nem a adoração em meu dever E agora vou me substituir Eu não posso me substituir Eu não posso me substituir Eu não posso me substituir Uma dora, doutor e excelência Uma dora, doutor e excelência Eu sei 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 Calmaso Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei